E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ivaíra Morim e esse daqui é mais um vídeo do canal LNM. Eu sei que eu andei sumido, mas eu estou voltando com tudo. E hoje eu vou dar uma dica super legal para quem é fã da série Stranger Things. Tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem aqui comigo. Vamos dar uma olhada nessa exposição maravilhosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri